Música Encerra hoje o prazo de inscrições de magistrados do Poder Judiciário de Mato Grosso para a promoção da terceira entrância para entrância especial. O concurso oferece 10 vagas, providas pelos critérios de antiguidade e merecimento. Deste total, 7 vagas são para Rondonópolis, 2 para Cuiabá e 1 para Várzea Grande. Para se candidatar, um magistrado interessado deve preencher um formulário no portal do Tribunal de Justiça do Estado. É válido lembrar que no dia 16 de outubro, o TJ promoveu 48 juízes da segunda para a terceira entrância, magistrados esses que também podem participar desta nova rodada de movimentação na carreira. Música Música